O capítulo 11 de Jeremias apresenta uma porção da mensagem dada no discurso do templo que já foi proferida em capítulos anteriores, capítulo 7, e depois repetida por todo Judá. Essa mensagem da aliança foi feita com Israel no Sinai e sua explanação detalhada está em Deuteronômio 29 e 30. Com a expressão esta aliança, este capítulo carrega um destaque muito especial. O motivo se deve à descoberta do livro da lei, o livro de Deuteronômio, ou parte dele, que aconteceu no reinado de Josias, conforme 2 Reis 22. Jeremias chama a atenção várias vezes. Relembra os conselhos dados em Deuteronômio, que continham um resumo das condições da aliança, e orienta para que o povo não negligencie a mensagem. Jeremias reforça que eles estavam se esquecendo de que ambas as partes possuem responsabilidades em uma aliança. Deus sempre havia cumprido a sua parte, prevendo tudo o que eles precisavam. Mas o povo deveria se lembrar de que o Senhor nunca havia prometido conceder bênçãos se eles permanecessem na desobediência. Era necessário arrependimento genuíno e o afastamento do pecado. Infelizmente, eles não atenderam ao chamado e andaram segundo a dureza do seu coração maligno, diz o verso 8. Nos versos seguintes, do 11 até o 17, Jeremias apresenta as consequências das escolhas do povo ao se afastarem de Deus. Inevitavelmente, eles seriam perseguidos e seriam pegos em várias armadilhas nas quais estariam sem forças para resistir. Em meio aos muitos problemas, os rebeldes vão perceber que seus muitos altares de idolatria de nada servem para resolver suas lutas. Mas suas orações não serão atendidas, pois eles estão longe do Senhor. O mal que os envolve impede de receber a bênção. Versículo 14 O capítulo termina com uma triste constatação. O povo estava tão longe do Senhor que planejou tirar a vida do profeta. Mesmo vivendo em uma época de muitos conflitos, Jeremias declara que sua confiança está no Senhor dos exércitos, O justo juiz, que é de executar a justiça merecida aos ímpios. Verso 20 A justiça de Deus deve ser a nossa esperança e o nosso maior conforto. Podemos refletir em oração sobre a forte mensagem deste capítulo e tirar pelo menos duas lições importantes para a nossa vida. Primeira, não esquecer que no acordo da aliança com Deus, precisamos estar em uma via de mão dupla. Teremos sim muitas promessas, muitos privilégios vindos do Senhor, mas cabe a nós sermos obedientes e ouvir a voz de Deus que nos mostra o caminho com muito amor. Dois, lembrar que a justiça vem do Senhor. E se por acaso alguém nos fizer mal, temos um Deus a quem podemos recorrer e clamar e a nossa causa será ganha. No tempo certo, nosso justo juiz atenderá. Que Deus abençoe você e a sua família. Ótimo dia!